Fala galera, chegando com o Direto da Toca, penúltimo treinamento do Cruzeiro para o duelo contra a equipe do América em Sete Lagoas, chegada de coordenador do futebol, argentino D'Alessandro, daqui a pouco vamos ouvir o D'Alessandro aqui no canal, lateral já chegou para fazer os exames médicos e assinar contrato, Cruzeiro aí devendo assinar ainda hoje o contrato do volante Richard, o treinamento na toca, venda de ingressos e rescisão de lateral, confirmada a despedida oficializada pelo clube, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, começando com aquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, assim que tiver vídeo vai chegar a notificação para você e vamos juntos, ainda não é inscrito, faça a inscrição no canal, dê aquela moral, é o Direto da Toca chegando com o treinamento do Cruzeiro, hoje a informação do Cruzeiro, uma atividade apenas na academia, uma semana cheia, às vezes um trabalho mais forte, depois uma diminuição de carga, então hoje todo mundo na academia foi o treinamento na toca da Raposa 2, só amanhã é que o técnico Paulo Pessolano vai definir o time que joga diante da equipe do América, devendo fazer mudança porque não gostou nada da atuação diante do Democrata e principalmente tendo o Alisson de novo à disposição nos últimos dias trabalhando normalmente com o elenco. A venda de ingressos segue, a informação é que a carga deve se esgotar ainda hoje, a venda muito boa e o Cruzeiro vai ter um caldeirão lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, então fique acessando aí o sistema, às vezes aparece ali para comprar, às vezes não, pode ser venda que vai voltando de carrinho, então pela expectativa, ontem o Cruzeiro tinha divulgado mais de 15 mil, acho pouco provável que os ingressos sobrem aí até o dia do jogo, isso deve se esgotar então no dia de hoje, assim que tiver alguma informação concreta, a gente traz para todo mundo aqui no canal. O Cruzeiro hoje confirmou uma informação que eu tinha trazido há alguns dias, a rescisão de contrato do Marquinho Cipriano, contrato rescindido, o Cruzeiro fez a despedida do Marquinho Cipriano e o Cipriano deve acertar também a rescisão com o Shakhtar, é a informação que a gente tem, ele pode ficar livre aí no mercado e ir para outro clube, enfim, estando livre vai negociar o seu futuro. Quem chegou em Belo Horizonte, lá terá o Marlon, já na Toca da Raposa 2, iniciando os testes, fazendo os exames, o Marlon vinha atuando normalmente lá na Turquia, não será problema, em breve fica à disposição do técnico Paulo Pessolano, o Richard já está pronto para assinar o contrato, vem emprestado pela equipe do Ceará. E quem chegou hoje, novidade maior na Toca, D'Alessandro, anunciado como coordenador de futebol, e o D'Alessandro já falou sobre a chegada aqui ao Cruzeiro. Primeiramente, agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade, uma oportunidade muito boa, um clube enorme, está me dando essa possibilidade de poder fazer essa transição, depois de ter sido atleta, e a expectativa, as melhores, né? As melhores, depois de Cruzeiro ter voltado ao seu lugar, à elite do futebol brasileiro, poder trabalhar, poder agregar, poder ajudar, né? Esse é o objetivo de poder continuar com a linha de trabalho do clube, poder fazer o meu melhor ao serviço do clube e dos jogadores. Muito bem, está aí então o D'Alessandro, ele que foi nomeado coordenador de futebol, já trabalhando no dia a dia, elo, diretoria, comissão técnica, jogadores, também contato com análise de desempenho, enfim, é o D'Alessandro agora, o argentino, chegando para agregar nesse departamento de futebol do Cruzeiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!